A CIDADE NO BRASIL Aguenta aí, fecha os o... É que eu não tenho cérebro, elas vieram do meu estômago bem... Não é interessante! Perdi a vo... Que me desse ouvidos. E talvez ela não quisesse... E eu também achei que isso mataria sua mãe. Caverna! Todo mundo pra dentro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pular no sol e cavalgar até o amanhã com o Gai! Pera aí. Você tem que parar de se preocupar. Pra mim, era sobreviver. Tem diferença. Uga! Gai! Gai! Isso é inútil! Estamos perdendo tempo! Tá tudo como você tava hoje de manhã? Você mudou! Homem das ideias! Homem moderno! Não! O que é essa coisa que te salva dos meus so... Sua... Família. Eu era pequeno quando aconteceu. Siga o sol. Vai chegar até o... É igual a você. Ela te ama, mas sempre esquece de... Nos mantendo vivos. Tranquilo. Tem... Razão! Olha ele ali. Braço. Nossa, deixa. Agora, atue! Medo? Eu vou te mostrar o que é medo. Me dá aqui esses ossos. Ah! 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 Estamos bem. Grug. Você manda. Venham logo! Ah! Nós vamos conseguir! Vamos cavalgar até o amanhã! Estranho, eu não entendo O sol estava bem aqui, ele estava bem aqui Rápido, rápido, rápido Fiquem juntos, continuem andando, vamos, vamos O que deu em você? Grug, vamos morrer se ficarmos aqui Grug, me escuta Conde, chega de cavernas Não posso mudar, eu não tenho ideias Tenha nada, é muito perigoso Eu assumo o risco Sua vez Você não vai junto, vai Vem chorar Me arremessa Não, eu tenho muita coisa para dizer para você Eu preciso Como chama isso Não, não Gostei de abraço Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu faria. Segura aqui. Mas repara nos tufos de pelo bem certinhos que ele tem saindo das botas. Eu tenho sempre razão. Essa me pegou. Acho que agora tá vindo um pouco. Eu vou bater meu antigo. Alguém? Outro! Simplesmente zeros e uns for toando no meio do nível. Aqui que eu vou ficar pensando nisso se a vida que eu tenho é perfeita. Tio zero à esquerda sem amigos. Mas eu não posso me queixar. Sexta! Bora lá ver o sol nascer. Nós ficamos a noite inteira só de bobeira. O Lituá Xê tem que trabalhar dia nenhum. Tirando isso, o resto é legal. Alerta de jogo. O Lituá Xê não põe. Bom, Ralf. O Sonic acha que é uma máquina nova de pinball. O que você... De corrida. Põe um jogo de corrida. Põe um jogo de corrida. Na verdade se diz Wi-Fi, Ralf. Foi o que eu disse. E o não é não. Eu sei que ele tá escrito Wi-Fi. Mas devia ser novidade. É diferente. Portanto, deve ser evitada. Então pro seu... Só pra entrar? Totalmente injusto. Ah, outro jogo de corrida se... Eu daria tudo pra ter só uma pista nova. Como assim? Você já tem... Mas eu tenho que discordar. Ah, mas eu não quero discordar. Não, olha. Te vejo à noite, meu lo mole. Ah, tá. Vamos lá, Natália. Vamos no... Segura a coroa. A corredora que vai fazer você comer boia. Três, dois... Pede letra. É. Eu adoro quando ela tilda. Eu não. Fabelo, o pior... Ah, isso. E na hora certa. Siga por aqui. Ah, Alph, você... Eu nunca tinha visto. Dê a posição. Não dá. Não sou eu que tomo controle. Ah, ah, ah... 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 Isso é que é uma pista. Obrigada. Isso aqui é herói? Ah, 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 ah. Camelope, sobe aqui. Porque eu virei o volante com muita força. Ih. Mas foi sem querer. É, relaxa aí, Tafta. O Litwock conserta. Beleza. Mas a empresa que fez o Corrida Doce já fechou faz muitos anos. Aí, essa criançada sabe tudo. Vão comprar outro volante nesse e-mail. Eu vou ter que mandar o Corrida Doce pra reciclagem. O que vocês estão fazendo fora do jogo? Seus piques deram curto? O fliperama é... É o fim! Agora somos... Pedida! Ah, tá puxado. Caramba, eu não vejo. Se vocês quiserem ficar aqui até o fliperama fechar, eu acho que... Bom, depois a... Assaltei a geladeira. Essa torta parece boa. Peguei o fofinho e faz um ca fofinho. É isso. Um ca fofo? Fofinho! Que não tenho mais um jogo. Tipo... O que é que eu vou fazer? Ser como viver no paraíso. Eu adorava meu jogo. Ah! É visível, mas... Eu nunca sabia de verdade o que ia acontecer na co... Que fazia tudo valer a pena. Ei! Não! Desculpa! Ah! Tá bom! Já encontramos bons lares para muitos amigos da Corrida Doce. Combina com a minha decoração. Eu sou um chiclete, bigode. Só faltam os corredores. Nós somos uns docinhos. Consigui! De repente, e só pensa em ir lá e pular de cabeça. O Félix e eu dar... Não sei, vocês já estão casados há seis anos e querem esquentar a relação, mas... Crianças são os anjinhos. São tão calmas que não... Absolutamente tudo o que ele quiser e enchê-lo de carinho e abracinho. Não! Por que essa porcaria de bebê só tem um canal? Faz nem 30 segundos. Eu sei. Eu só tô preocupado. Nada. Como assim? Eu sou um amigaço! Não é, Peppa? Ah! Chegou! Oi, Ralph. Oi. Assim, pelo menos, eu não fico aqui sozinho. Tá. Eu tô a perfeita. Pra mim tava igual. E aí? Eba! O que falou outra vez? É, eba. No que você tá pensando, Ralph? Lá no fliperama. Ralph, você tá pensando em entrar na internet? Pra achar essa peça? E sepulantinhas que estão lá em casa me deixando maluco, terão um lar. Não pagou a conta aqui e ninguém pendura. É o Félix que vai assinar a conta. Roupinha de domingo, princesa. Que a gente vai dar um rolê! Tá, eu devia ter chegado falando. A gente vai pra internet! Ah! Demorou! São educados detonando a máquina inteira. Ah, nada disso. Ninguém... Se tá o de eba logo. Ebay. Isso, e bem. A gente entra lá. Estranho você ter tido essa ideia tão boa, Ralph. Sim, eu penso. Eu não tô... Ah, já vi que... Sei lá. Oi! Tem alguém aqui? Fala aí! Tô com zeros no lugar do O. Aí, e agora? É um Ghibli! Sai, é um Ghibli! Parece um minisurve! Espera aí! Ei, espera! Não! Não vai ser mim! Deixa eu lá! Ghibli! Ah, não! Ah... Acho que a gente não tá mais no filberama E mais lindo que eu já vi Relaxa, deve ter alguém aqui pra dizer pra que lado ir A senhora tem achado uma boa tapioca baseada nos resultados da busca de hoje Balé, meias, feminino, infantil Oh, a Valentina vai entrar no balé Resultados para meias de balé, feminino, infantil Não é interessado Oh, engraçado, não tem o seu histórico de buscas Vamos começar um pra cima Fário, amor maior do Jota Quest Vai, eu adoro essa música Eu tô resolvendo ar a louca, hoje Eu vou tentar Isso não é interessante? Que? Ai, adorei ela Que menininha mais doce Uau Com certeza nesse prédio é um gigantesco aqui Volante Um truquezinho pra se livrar da gordura da barriga? Oh, adoro Que interessante Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui para descobrir como O leilão é o 19367 Um quadril fabricado em fibra Não, festa com o rosto da estrela internacional Beyoncé vendido por apenas quatrocentos E eu achava o Qbert esquisito Ah, já sei Sobe aqui Vira pra cá, pra direita Ah, tem uma 75, faltam 32 segundos para fechar o leilão Item 275, quem dá mais é E 20? E 25? Não brinca, esse cara é bom Agora tem o lance de mil, minha gente Arrasou, disse um numerão na Nica Ah, valeu 7 18 20 23 25 27 Deus, parabéns Aqui está o seu voucher para o item 197-324-57 Na Califórnia, lá no Pará Com a entrega expressa, ele deve ser do cartão de crédito O quê? O número do cartão, do cartão do quê? Cartão Que dizer 11 Esse não é um número válido Ah, mas é claro que é Isso E se vocês não têm cartão, também aceitamos É que esse grandalhão deixou a carteira em casa, foi ele De quatro horas, entenderemos como violação da política da empresa Seu lance será que... Foge! Que farsa! A gente estava tão perto! Aí! Que? Fala sério Sem internet? Tudo bem? Sim, é que ele falou Acabou o meu jogo, eu fiquei sem jogo A gente veio salvar o seu jogo e pode acreditar nisso Tá E por aí, arrumar um din-din A gente faz parte de um jogo, assim Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui Uh, ali! Ah, que bom que ainda está aqui A minha amiga e eu temos 20 Ah, anda logo, clica aqui que eu te levo para o meu site Ah! Não está vendo? A verada A verada! Ah, beleza Só não repara na bagunça Ai, caramba, que vergonha Enfim Ah, você está aí Esses dois querem ficar ricos apenas jogando videogame Valeu Então, esses aí são os itens mais baratinhos que tem na nossa lista Celos aqui pra você em bom estado Um humano aparece e compra isso E vendem no meu website pra quem pagar mais Aham Ah, já está aí Do que suficiente Olha, tem um cara que mora em Tocantins Que pagaria 40 Vida que tem online Só cuidado Ele é muito perigoso A gente não tem me Problemação É Olha só esses detalhes gráficos Que tal a gente Olha, olha Tá ali Que carro, nem Podem ganhar Depois de 31 horas jogando direto A gente Para jogar esse jogo, moleque Vem lá, vamos cantar Peraí Ora, ora Aí Acho que é a famosa Schenke Aí, Odo Pedrão Dá um calorzinho neles Deixa pra ver Ralph, talvez Ei, pra onde está indo? Tive uma ideia Não está, não É claro que eu admiro os jogadores tipo meia surda É, mas O Pedrão está falando tipo Que esses caras Quem ia gostar? Pode crer Tipo, eu vi um lance Eu honro toda a sua jornada E a gente Eu sei Pra fazer isso Vai ter que ser o melhor do melhor Ele de ruídos, é E o lance é que recebemos algumas reclamações E outros barulhos Recomodando Uau Esse carro E você falou que é mesmo? Ah, sou O Laerte Ué, o Laerte Demais, seu Laerte Ah, ah, ah Alguém pegou o carro da Schenke? Ih, eu peguei o seu Foi mal Ah, é uma pena a gente ter que ir embora Esse jogo Irrita Olha esse cara vindo aí Conhece seu valor, bombadão Gente Que pista, que nada Eu dirijo em qualquer Uma coisa que é minha É? Vem pegar Fogo, cabendo fogo Desce pra mim Estou sentindo emoção através Tem uma saída bem ali na frente Mas como? Ah, e é melhor ficar de olho na estrada Vai Dinha do ruído Sai já do meu carro Ai, não vamos salvar o jogo Achando que podiam levar o meu carro? Eu vou falar pra vocês o que vai acontecer Carrinho que a gente construiu só com biscoitos e docinhos Tentando consertar a sogra de a grana De boa Tranquilo A gente aqui leva amizade muito assim Mas eu posso dar uma mão Aí, tá com o celular fácil? Tô sim Fala alguma coisa Aquilo que vier na sua cabeça Esse negócio Ah Tem jeitos muito melhores de ganhar uma grana na internet Todo mundo conhece o BuzzTube É o site de vídeos da rede Tô criando o Xameyes Trabalha como algoritmo-chefe de lá Ela vai dar um jeitinho Eu é que te agradeço A corrida foi demais Oh, fiz o Mega Drifting e depois deu um salto? Talvez Metida Cabelo tá em pé até agora Ah, qual é? Vai me dizer que a Shank não é garoto O cabelo é lindo, o carro é lindo Peraí O que que tem de errado com o meu cabelo? Onde é que tá indo? Pro BuzzTube É desse lado Não, 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 não Que nem um pouco Eu confio Mas eu Olá, amigo Oito horas? Tá, valeu, Iboy De nada Tá legal, tá Vamos lá, então Mas é Olha, que tem Por que essa galera tá jogando? Vai fazer o nosso pagamento mesmo? Acerte dos algoritmos O nome dela E disso Chewbacca Pai Jura É, igualzinho Neto é algoritmo Do Buston Resumindo, eu cuido do con E entra aqui na minha sala Chama a segurança, quem sabe? Tá Mas, mas, yes Curtidas O quê? Por? Chegou aqui porque ela indicou Foi por isso que o vídeo de vocês bombou Meu bebê Resumindo Ahm, como disse que era Curtida, 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 curtida Curtida, curtida, curtida A gente que esses vídeos virais pagam dinheiro de verdade Isso é de 27 mil e um, fechou Ah, não, não, não Não são oito horas pra tentar salvar o meu jogo Ah, olha, eu sinto Já caiu Agora podem ir Gente, voltar pra corrida do caos e pedir pra gente Não, não Ele pulsa aturar o mercado Isso vai te dar várias curtidas fácil Viu que tá em alta agora? Uhum, deixa eu dar uma olhadinha então Em primeiro lugar Tileiro Receita de comida Tutorial de maquiagem E piadas Adoro a piada de abelha Ele não vai fazer piada de abelha Muita humilhação A gente veio aqui salvar o seu jogo E eu não desisto Eu adoro Já vi Já vi Aí, Macedo Curtida, vai Galera, bem-vindos ao Portal do Meme Apresentado por Dani Fernandes Ninguém sabe Percam essa bizarrice do momento no bustube.com E aí, gente É o dedo Tá queimando tudo E, Macedo Ele postou outro vídeo É nozinho Não exagerar É só passar Vou pro fio dental E termino Matiado O mundo precisa de amizades 50 graus Faz 6 horas Então Deve tá prontinho Esse grandalhão aqui é fogo Os vídeos dele tão fervendo na régua Vocês Vai ser saudável ficar um pouquinho separado Mas Ah é, vai Cara muito adulto Ah, eu sou maior Seu aplicativo vem com BuzzFace Vai poder falar com ele em qualquer lugar da internet A gente não se separa faz 6 anos Eu vou sentir saud... Pra casa A gente vai comemorar no Tappers amanhã A essa hora Beleza Ah, não, 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 não Péssima ideia Esses games são perigosos e corram Fansites familiares fantásticos Aqui é mais seguro E ela também O MyDisney.com O MyDisney O MyDisney O MyDisney Eu... Peu licença, eu respondo essa. Ele é o Groot, eu sou a Var... Pra esse pop-up, é um pop-up não autorizado. Você vai ter que... Desculpa aí! Você viu se uma menina entrou? Entrou sim, passou mais rápido que bruxa a fugir. Oh, calma aí, eu posso explicar! Eu... Deve ter ouvido falar, seria um beijão se não tivessem ouvido falar. Os animais falam contigo? Não. Já foi envenenada? Não! A mão de suar sua voz em troca de um par de pernas humanas. Não, que horror, quem vai... Agora, a pergunta mais importante. As pessoas assumem que todos os... Quem fez seu vestido? Eu juro que nunca vi nada assim. Ah, você... Isso. Isso é... Todas as coisas estranhas e curiosas que encontrei, eu nunca achei que fosse... Uou, 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 uou Olhar pra uma cante num passe de mágica Vou começar a cantar sobre o meu sonho? Vai por aí Disney, você é? Vai começar em 5 minutos Ah, tá a sua canção Ah, aí, se tiver uma pá de treta rolando, não fica a p... Ela é do outro estúdio Ah Fala, galera Estão vendo? Hum, parece um brinquedinho Tem alguma coisa solta aqui E aqui uma piada de abelha, você é trend topic durante tanto tempo É, então O que o seu lance expira em 30 minutos Oh, não Não, você não Ué, porque você tá com raiva do piru Pra onde tá indo? Eu vou conseguir as minhas curtidas que faltam Ah, genial Aí, gente, venham ver meu vídeo, vocês vão gostar Ele tá bem aqui, ó O quê? O que é de vocês? É isso aí Quem mais tá aqui? É uma biblioteca? Conserta, Félix Júnior era o meu jogo favorito Hum, o fiel pior Eu odeio ele Tonto Uma pilha de tijolos Ai, eu preciso Olha Infelizmente as pessoas podem mostrar o seu pior Não gostarão de mim a vida toda por eu ser um vilão? Enquanto ela gostar de mim Eu não tô nem aí pra mais ninguém E não preciso O site e consegue fazer dinheiro pra comprar ele num outro De 30 Eu não acredito Que loucura Valeu, Iessi Aí, cowboy, volta aí Oh, canção Ah, nho Como isso funciona E aí, consegue me ver? Sim, eu... Estamos quase lá, Vera Valeu, B-Boy Me encontra na frente do Ibain Olha que legal, não é? Deu tudo certo Uhu Uhu Eu adoro um animal Um objeto Vou tatuar o seu carrão Esse é o momento que eu esperei Voar sem se esconder O meu motor E não sonho de palhaço assustador Ah, na corrida Ah, ah, do E para... Ah, Ralph? Ralph! E aí? Oh, oh, Spanley Você viu a Vanellope por aí? Oh, aquela tampinha? Ah, não, não vi não Se... Aí! O que tá fazendo nesse jogo horroroso? Vanellope! Menos por ali Lógico Eu sei que é esquisito Mas assim... Ah, é? Que louco É um sonho que eu sempre tive Na corrida doce Eu sei exatamente o que vai rolar Porque eu... Eu também demorei muito Pra aceitar isso É Você é alguém Com muita sabedoria Olha Quando foi embora E a sua vida já estiver normal Conhecendo tudo isso Com... Uau Lá de onde eu... Ele foi minha melhor amiga Não, não pode ser Resolvei isso Não, peraí, peraí Vai com calma aí, grandão Eu admiro o seu impulso Claro que não Eu tenho que fazer ela ver Ela tá achando que tudo Vírus, né, Spanley Como assim? É que... Por divertão Será que tem um jeito Da gente fazer isso Na corrida do caos? Ah Aqui Olha, o Jorge Manja muito desse lance de vírus Mas o primo dele Se é seguro, claro que é Seja o que for Nunca Ah, que saudade, meu velho Te conheço Sou Jamilson Tô olhando pro meu irmão Não tô Ninguém olha pro Humberto Eu juro que eu não tava Ele não Eu vim Só pra ver esse seu caroço Eu quero dizer Tem uma Maria me dá uma espécie de Vírus que conseguisse Desacelerar um pouquinho Não Não Eu não quero que ninguém se machuque Se de querer ir embora comigo Deixem-me apresentá-lo Chamo de Vírus de insegurança Ele procura A pequena do caos O Arthur vai achar Algum defeito no código Ele vai com o você queria Tá Só pra ficar Bato Tem que ter cuidado Pra que esse vírus De maneira alguma Sai Quer dizer Por isso Valeu pelo cisto E ainda por isso Príncipeante Qual é, criança? Tua malandragem tá no sangue Lógico que eu tô Ei Fica de boa Vai tirar de letra É, não Vai ser o melhor amigo Ele tem que saber Que você quer ficar aqui Por um tempo Certo E se der errado? E se tudo isso Deixar ele tão A... Lecem com as mudanças Oh, gente Não quero Beleza Bora correr Carga preciosa Leve um Um drift em seguida Acho que ainda não terminou Vem comigo Legal Relaxa Relaxa Depois da coisa Copiando em segurança Distribui O que tá acontecendo? No geral A única coisa que eu queria Era desacelerar o carro dela Eu sei Sem dúvidas Oh, ei, ei Ralf Você não pode ir Estão reiniciando o game Temos que ir O jogo bugou Vambora daqui Acho que é meu tilt Pego pra sair Eu tô aqui Tá tudo bem Ah Reiniciando o sistema Ralf Relaxa Tudo isso é culpa minha E aí do meu tilt Que isso Como assim? O que foi que Nada Um vírus Foi Tava me espionando, Ralf Aí Não vence Você acha que eu vou ficar mais um segundo com você depois de tudo? Panelope, pra onde você vai? Pra longe de v... Então vence e me deixa Panelope, não Não, não Insegurança identificada Distribuindo insegurança Kani Oh, não Amiga Paja, chega no... Amiga Notícias A internet está sendo atacada de forma muito inteira Ah 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 Especialistas estão estudando o que exatamente Ah Ah Amiga De nada, viu? Senhor, tudo sabe Monte Castelo, Marisa Monte, cantora popular brasileira Não, não Ah 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 Somente um segundo Criaturas, acho que elas querem você, Nanita Ei Ah, você acha? Desclonou todo o seu comportamento carente, grudento e autodestrutivo Sim Tudo sabe Rei das respostas Consulta oficial O que eu faço? Você põe todos os clones numa terapia O que não é realista Ou Talvez Uma situação perfeita para uma flautista de Hamelin Peraí Oh, é a Yes Eu esqueci de falar para o Ralph que para quebrar a internet a gente não preciam Mas Também fez uma piada de abelha para salvar o jogo da mer Uhul Ah, que chique Olha Nanica Eu não te culpo por você não querer ser mais minha, mas eu Ei, meus amores O distrito de antivírus está bem ali na frente Uhul Uhul Vamos conseguir Gente, vamos lá que ainda dá Vem grandão, me ajuda a desvirar esse negócio aqui Não é sinistro Ei, você Ela não é Sua Amiga Opa Apoia ela no chão Manela, me É isso aí E assim eu nunca vou ser Pai Não Meu Deus Não vai subir ele Não faz isso Com uma velha Vai Para Não, não Nanica Só nós dois É isso Querer que ela desista dos sonhos dela Não é certo É Só Para falar a verdade isso vai doer horrores É claro que sim Ela será nossa amiga ainda assim É só com Valeu amigo Eita, passou vazado Valeu Soltar um pouquinho aqui Melhorou Sumiu Tá tudo sempre ligado Olha só Essa sim foi uma ótima observação A gente vai ficar online Você tá pronta? Já tá indo E você Ralf Fica tranquilo Que a Shank adicionou meu código Então Legal Então Eu não queria ter quebrado Ralf Não, não Também vou sentindo Anika Com certeza Tá na hora de largar desse abraço Coisa mudou Mesmo tendo conseguido o volante E salvado o corrido Até ganhado de você, tá Nossa amizade é muito mais importante Se revelaram ótimos pais Eu tenho que dar o braço a torcer Como E aí você tem que Eu também me repaginei Entrei pro clube do livro do Zangief Muito bom Pode ser ou não ser Ou ser Ou não ser Uma coisa nova Toda sexta tem um encontro num jogo diferente Essa torta queimada A torta não importa É só deixar queimar no forno O fim de novidade era isso Legal Suas histórias são sempre o máximo Rafa São dois meses ainda Ah, vai passar voando Ah, por favor Igual do Burger Time Já falei dele pra Shank E pra galera E a O sol anuncia mais um dia Acho que eu já vou indo É, gente Falou, milo mole Tchau Tudo tranquilo Bora lá, Félix Vamos trabalhar, amiga Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 Ah, mas eu não quero discordar. Não, olha, te vejo à noite, melo mole. Ah, tá. Vamos lá, Natália. Vamos lá. Todos, siguem os motores. Segura a coroa. A corredora que vai fazer você comer poeira. Três, dois, vamos. É de letra. É. Eu adoro quando ela tilda. Eu não. Favela, o que é? Ah, isso. E na hora certa. Siga por aqui. Ah, o que você... Eu nunca tinha visto. Dê a posição. Não dá. Não sou eu que tomo o controle. Ah, o que você... Ah, o que você... Ah, o que você... Cria por aqui. Isso que é uma pista. Brincada. Isso aqui é herói? Canelobe, sobe aqui Porque eu virei o volante com muita força Mas foi sem querer É, relaxa aí, Tasta O Little Walk conserta Mas a empresa que fez o Corrida Doce já fechou faz muitos anos Aí, essa criançada sabe tudo Vão comprar outro volante nesse e- Eu vou ter que mandar o Corrida Doce pra reciclagem O que vocês estão fazendo, cara do jogo? Seu pique cara gordo, o fliperama é É o fim Agora somos 100 Cadida Tá puxado Caramba, eu não vejo Se vocês quiserem ficar aqui até o fliperama fechar, eu acho que Bom, depois a Assaltei a geladeira Essa torta parece boa Peguei um fofinho e faz um gafofinho É isso Um gafofo? Fofinho! Que não tenho mais um jogo Tipo, o que é que eu vou fazer? Ser como viver no paraíso Eu adorava meu jogo Ah É visível, mas Eu nunca sabia de verdade o que ia acontecer na co- Que fazia tudo valer a pena Ei Não, não Desculpa Ah Tá bom A gente Tá bom, já encontramos bons lares para muitos amigos da Corrida Doce É combina com a minha decoração Eu sou um chiclete, bigode Só faltam os corredores Nós somos uns docinhos Consigui De repente E só pensem E lá e pular de cabeça O Félix e eu daria Sei, vocês já estão casados há seis anos E querem esquentar a relação Mas Crianças são uns anjinhos São tão calmas Que não Absolutamente tudo que ele quiser Enchê-lo de carinho E abracinho Por que essa porcaria de bebê só tem um canal? Faz nem 30 segundos Eu sei Eu só tô preocupado Nada Como assim? Eu sou um amigaço Não é, Tep? Ah, chegou Oi, Ralf Oi Assim, pelo menos Eu não fico aqui sozinho Tá Eu tô a perfeita Pra mim tava igual E aí? Eba O que eu falei outra vez? É, eba No que você tá pensando, Ralf? Lá no fliperama Ralf, você tá pensando em entrar na internet pra achar essa peça? E esse bolanquinhas que estão lá em casa me deixando maluco Terão um lar Não pagou a conta aqui e ninguém pendura É o Félix que vai assinar a conta Copinha de domingo, princesa Que a gente vai dar um rolê Tá, eu devia ter chegado falando A gente vai pra internet Demorou Não educava os detonando a máquina inteira Ah, nada disso Ninguém Cita o de eba logo Ebay Isso, e bem A gente entra lá Estranho você ter tido essa ideia tão boa, Ralf Sem ofensa Eu não tô Ah, já vem que Sei lá Oi Tem alguém aqui? Fala aí Copau 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 Com zeros no lugar do O Aí E agora? É um Ghibli Sai, é um Ghibli Parece um Ghibli Espera aí Bingo, espera Não Não vai sem mim Acho que a gente não tá mais no fliperama Copau Copau O que mais lindo que eu já vi? Relaxa Deve ter alguém aqui pra dizer pra que lado ir A senhora tem achado uma boa tapioca baseada nos resultados da busca de hoje Balé, meias, feminino, infantil Ou a Valentina vai entrar no balé Resultados para meias de balé, feminino, infantil Não é interessado Engraçado, não tem o seu histórico de buscas Vamos começar um próximo Fário, amor maior do Jota Quest Vai! Eu adoro essa música Eu tô resolvendo dar a louca, hoje Eu vou tentar Isso não é interessante? Que? Ué, como? Ai, adorei ela Que menininha mais doce Uau, com certeza nesse prédio é um gigantesco aqui Volante Um truquezinho pra se livrar da gordura da barriga? Uuu, adoro, que é interessante Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui para descobrir como Help! O leilão é o 1-9-3-6-7 Um quadril fabricado em fibra Festa com o rosto da estrela internacional B.O.C. vendido por apenas 400 Eee E eu achava o Qubit esquisito Ah, já sei Sobe aqui Vira pra cá, pra direita Ah, tem uma 75, faltam 32 segundos para fechar o leilão E tem o 275, que ainda mais E 20? E 25 Não brinca, esse cara é bom Agora tem o lance de mil, minha gente Abasou, disse um numerão na Nica Ah, valeu 7 18 20 23 25 27 Meus parabéns Aqui está o seu voucher para o item 197-324-57 Na Califórnia, lá no Pará É? Com a entrega expressa, ele deve ser Do cartão de crédito O quê? O número do cartão, do cartão do quê? Cartão 15Z11 Esse não é um número válido Ah, mas é claro que é Isso E se vocês não têm cartão, também aceitamos É que esse grandalhão Deixou a carteira em casa, foi ele 24 horas, entenderemos como violação da política da empresa Seu lance será Foge! Que farsa! A gente estava tão perto! Aí! Que? Fala sério Sim, internet? Tudo bem? Sim, aquele válido Já roubou o meu jogo Fiquei sem jogo A gente veio salvar o seu jogo E pode acreditar nisso Tá Eu vou por aí arrumar um din-din A gente faz parte de uns jogos Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui Uh, ali Ah, que bom que ainda está aqui A minha amiga e eu temos 20 Ah, anda logo Clica aqui que eu te levo para o meu site Ah, não está vendo? A beirada A beirada Ah, beleza Só não repara na bagunça Ai, caramba, que vergonha Enfim Ah, você está aí Esses dois querem ficar ricos apenas jogando videogame Valeu Então, esses aí são os itens mais baratinhos que tem na nossa lista Elas aqui pra você em bom estado Um humano aparece e compra isso Os itens e vendem no meu website pra quem pagar mais Ah, já está aí Do que suficiente Olha, tem um cara que mora em Tocantins Que pagaria 40 Vida que tem online Só cuidado Ele é muito perigoso A gente não tem Problemação É Olha só esses detalhes gráficos Que tal a gente Olha, olha Tá ali Que carro, amigo Podem ganhar Depois de 31 horas jogando direto A gente Para de jogar esse jogo, moleque Vem lá para cantar Peraí Ora, ora Aí Acho que é a famosa Schenke Aí, Odo Pedrão Dá um calorzinho neles Deixa pra ver Ralph, talvez Ei, pra onde está indo? Dive uma ideia Não está, não É claro que eu admiro os jogadores tipo meia sur É, mas O Pedrão está falando tipo Que esses caras Quem ia gostar? Pode crer Tipo Eu ouvi um lance Eu honro toda a sua jornada E a gente Eu sei Pra fazer isso Vai ter que ser o melhor do melhor De ruídos, é E o lance é que recebemos algumas reclamações E outros barulhos que estão mudando Uau Esse carro E você falou que é mesmo? Ah, sou O Laerte Ué Olá Demais O Laerte Alguém pegou o carro da Schenke? E eu peguei o seu Foi mal Ah, é uma pena a gente ter que ir embora Esse jogo Irita Olha esse cara vindo aí Conhece seu valor, bom ladrão Com jeito E pensa que nada Eu dirijo em qualquer Uma coisa que é minha É? Vem pegar Fogo, cabelo fogo Fia, fia Deixa pra mim Estou sentindo emoção através Tem uma saída bem ali na frente Mas como? Ah, e é melhor ficar de olho na estrada Vai Codinha do ruído Sai já do meu carro Ai, não vamos salvar o jogo Achando que podiam levar o meu carro? Eu vou falar pra vocês o que vai acontecer Carrinho que a gente construiu só com biscoitos e docinhos Tentando consertar a sogra de a grana De boa Tranquilo A gente aqui leva amizade muito assim Mas eu posso dar uma mão Aí, tá com o celular fácil? Tô sim Fala alguma coisa Aquilo que vier na sua cabeça Tem jeitos muito melhores de ganhar uma grana na internet Todo mundo conhece o BuzzTube É o site de vídeos da rede Tô criando Chameez Trabalha como algoritmo chefe de lá Ela vai dar um jeitinho Eu é que te agradeço A corrida foi demais Fiz um mega drifting e depois deu um salto? Talvez Metida O cabelo tá em pé até agora Ah, qual é? Vai me dizer que a Shank não é a garota O cabelo é lindo, o carro é lindo Peraí O que que tem de errado com o meu cabelo? Onde é que tá indo? Pro BuzzTube É desse lado Não, 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 não Que nem um pouco Eu confio Mas eu Olá, amigo Tchess Oito horas? Tá, valeu, Iboy De nada Tá legal, tá Vamos lá, então Mas é Olha, que tem Por que essa galera tá jogando? Vai fazer o nosso pagamento mesmo? A chefe dos algoritmos O nome dela Diz Chewbacca Pai Jura É, igualzinho É, tu é algoritmo Do Buston Resumindo, eu cuido do con- E entra aqui na minha sala Chama a segurança, quem sabe? Tá Mas e é Curtidas O quê? Por- Chegou aqui porque ela indicou Foi por isso que o vídeo de vocês bombou Meu bebê sol Como disse que era- Curtida, 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 curtida A gente que esses vídeos virais pagam dinheiro de verdade Ah, isso é de 27 mil e um fechou Ah, não, não, não Uns oito horas pra tentar salvar o meu jogo Ah, olha, eu sinto- Já caiu Agora podem ir A gente voltar pra corrida do caos e pedir pra sempre a estudar Não, não Lipo, saturar o mercado Isso vai te dar várias curtidas fácil Viu que tá em alta agora? Uhum, deixa eu dar uma olhadinha então Em primeiro lugar, brasileiro, receita de comida, tutorial de maquiagem e piadas Ah, adora piada de abelha Ele não vai fazer piada de abelha Muita humilhação A gente veio aqui salvar o seu jogo E eu não desisto Eu agu- Já vi Já vi Aí, Macedo Negotida, vai Galera, bem-vindos ao Portal do Meme apresentado por Dani Fernandes Ninguém sabe Ofercam essa bizarrice do momento no bustube.com E aí, gente É o dedo Tá queimando tudo, porra Aí, Macedo Ele postou outro vídeo Renocento Não exagerar É só passar Vou pro fio dental E termino Mas de árvore O mundo precisa de amizades 50 graus Faz 6 horas Então, deve estar prontinha Esse grandalhão aqui é fogo Os vídeos dele estão fervendo na rádio Vocês do meu exército pop-up Irão lá fora Com aqueles usuários todos pro busto Porque o Detona Half precisa de coisa O Detona Half tem um vídeo novo Vem cá, vem cá Estrela Que? Não, não, não Nós dois somos que nem feijão com arroz Vai ser saudável ficar um pouquinho separado Mas Ah é, vai Cara muito adulto Ah, eu sou maior Seu aplicativo vem com BuzzFace Vai poder falar com ela em qualquer lugar da internet A gente não se separa faz 6 anos Que eu vou sentir sal Pra casa A gente vai comemorar no Tappers amanhã a essa hora Beleza Ah, não, 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 não Péssima ideia Esses games são perigosos e cor Fansites familiares fantásticos Aqui é mais seguro E ela também O MyDisney.com Let it go Let it go From my back Oh, uma inflamação, credo Credo por Amigos, dizem que sou Inteligente e divertido Essa minha fé é Branca de neve Eu acho ovo Valeu Então, ah, hein Pode ser descendente dessa árvore? Eu sou um grute Vanífera ou frutífera? Eu Pela licença Eu respondo essa Ele é o grute, eu sou a vanífera Pra esse pop-up É um pop-up não autorizado Você vai ter que vir Desculpa aí Você viu se uma menina entrou Entrou sim Passou mais rápido que bruxa fujiga Oh, calma aí Eu posso explicar Eu Devem ter ouvido falar Seria um bexame se não tivessem ouvido falar Os animais falam contigo? Não Já foi envenenada? Não A mão de suar Sua voz em troca de um par de pernas humanas Não, que horror Quem vai Agora a pergunta mais importante As pessoas assumem que todos os Quem fez seu vestido? Eu juro que nunca vi nada assim Ah, você Isso é Todas as coisas estranhas e curiosas que encontrei Eu nunca achei que fosse Uau, 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 uau O quê? O quê é isso aí? Ela tá Canta sobre seus sonhos É que isso nunca aconteceu comigo Tipo Ah, deixa eu ver Ahem Um Pupa Tá Olha aí Eu quero mesmo um volantinho A questão é que eu desafinei O que às vezes funciona É achar um espelho d'água Cavalo Bolhas de sabão O quê? Quer dizer que se eu olhar pra uma Ante Num passo de mágica Vou começar a cantar sobre o meu sonho É por aí Disney, você é Vai começar em cinco minutos Tá Tchau a sua canção Ah Aí, se tiver uma pá de treta rolando Não fica a pi Tchela Ela é do outro estúdio Ah Fala, galera Tão vendo? Hum, parece um brinquedinho Tem alguma coisa solta aqui E é que uma piada de abelha Ser trend topic durante tanto tempo É, então O que o seu lance expira em 30 minutos Bregou Não, não Não, você não Ué, porque você tá com raiva do piro Pra onde tá indo? Eu vou conseguir as minhas curtidas que faltam Ah, genial Aí, gente Vem ver meu vídeo Vocês vão gostar Ele tá bem aqui, ó Nenhuma O quê? Cuida de vocês É isso aí Quem mais tá aqui? É uma biblioteca? Conserta, Félix Júnior Era o meu jogo favorito Hum Fél pior Eu odeio ele Tonto Numa pilha de tijolos Ai, eu preciso Olha Infelizmente As pessoas podem mostrar O seu pior Não gostarão de mim A vida toda Por eu ser um vilão Enquanto ela gostar de mim Eu não tô nem aí Pra mais ninguém E não preciso O site e Consegue fazer dinheiro Pra comprar ele num outro De 30 Eu não acredito Que loucura Valeu Então, boy Volta aí Oh, canção Ganho Como isso funciona? E aí, consegue me ver? Sim, eu Estamos quase lá, Vera Valeu, b-boy Me encontra na frente do e-bê em 5 Olha que legal, não é? Deu tudo certo Passou Será que é só um passo Se eu rimo Até Na corrida Fique esperto ou vai morrer Bem-vindo ao nosso jogo Bicho santo Eu adoro um animal O objeto Vou tatuar o seu cação Esse é o momento Que eu esperei Voar Sem se esconder O meu ator E não sonho De palhaço assustador Na corrida Na corrida Na corrida Na corrida Para... Ralph? Ralph! E aí? Oh, oi, Spaller Você viu a Vanellope por aí? Oh, aquela tampinha? Ah, não, não vi não Aí, o que tá fazendo nesse jogo horroroso? Vanellope Eu sei que é esquisito Mas assim... Ah, é? Que louco É um sonho que eu sempre tive Na corrida doce Eu sei exatamente o que vai rolar Porque eu... Eu também demorei muito pra aceitar isso É... Você é alguém com muita sabedoria E... Por diventão Será que tem um jeito Da gente fazer isso Na corrida do caos? Ah Olha, o Jorge Manja muito desse E aí? Eu sei que é... Eu sei que é o que vai rolar 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 E aí